Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, conheço os jogos da PS Plus para dezembro. Capcom anuncia a atualização para a Ulta Street Fighter 4. E os jogos de dezembro do Games If Golds foram anunciados. Essas são as notícias que movimentam o mundo dos games. Se a gente na potrona pega uma pipoca ou um salgadinho, dê um joinha no vídeo e se inscreve no nosso canal, porque o NAB Load Drops de hoje já vai começar especialmente para você. A Sony revelou através do Playstation Blog Europeu o leque completo de jogos que vão fazer parte da PS Plus em dezembro. Começando pelo PS4, Adjusting God's Among Us Ultimate Edition e Secret Push são os jogos disponíveis para o console da nova geração. Agora passando ao PS3, os downloads gratuitos serão para os jogos Hitman Trilogy HD e Deadly Premonition The Director's Cut. Por fim, para o PS Vita vão estar disponíveis Final Horizon e Titan Attacks. Esse último título que acabei de mencionar é Curse By e por isso também vai dar acesso às versões PS4 e PS3. A atualização de dezembro da PS Plus vai acontecer nesta quarta-feira, dia 3 de dezembro, conforme o Playstation Blog Europeu. Grande atualização para a Ultra Street Fighter 4 vai ser lançada em dezembro. A Capcom revelou que a atualização 1.04 vai adicionar a opção Edition Select no modo online, novos desafios para o modo de treino e o Omega Mode. Com o Edition Select, os jogadores terão a oportunidade de escolher no online as várias versões dos personagens que estiveram disponíveis ao longo do ciclo de vida do jogo. Ou seja, com esta funcionalidade poderão ter, se quiserem, um combate entre Sagat do Street Fighter 4 original contra o I1 do Street Fighter 4 Arcade Edition. No modo treino serão acrescentados novos desafios para os lutadores I1, Yang, Rony, Evil Ryu, Hugo, Helena, The Capri, Poison e Rolento. Mais uma novidade é a introdução do Omega Mode Online, que permite escolher versões super poderosas dos lutadores que terão novos ataques especiais e tornam os combates mais divertidos. Essa grande atualização que o Ultra Street Fighter 4 vai receber ainda não tem data de lançamento. Tudo o que se sabe que ela vai ocorrer logo após o campeonato Capcom Cup, que será realizado em dezembro. Confira comigo agora os jogos do Games If Golds, que estarão disponíveis em dezembro. O Warms Battlegrounds foi o jogo escolhido para o Xbox One. O título desenvolvido pela Team17 vai estar disponível para download a partir do dia 1 de dezembro. Quanto ao Xbox 360, The Raven Legacy of a Master Chief vai estar disponível entre os dias 1 a 15 de dezembro. Enquanto o SSX vai estar disponível entre os dias 16 a 31 de dezembro. E é chegada a hora dos abraços. Solta a vieta, meu querido Assombra. E é com muita alegria que eu digo que o salvo de hoje vão para os nossos parceiros. São eles. Rolê no Japão com o Grande Tiago For The Win Games VX Gameplay Canal Nerdificando JB Games E Papo de Herói com o Danny Rodrigues Tanto o Assombra quanto eu queremos agradecer de maneira muito sincera a vocês, nossos parceiros. Muito obrigado pela força, galera. Tamo sempre junto. Então é isso, o Assombra e eu ficamos por aqui. Deixe o seu comentário, pois ele tem muita relevância e importância pra gente. Se você gostou, dá um joinha no vídeo e se inscreve no nosso canal. Se inscrevendo no canal você vai ficar atualizado, vai ver o gameplay do seu jogo favorito, vai ver notícias e curiosidades deste mundo tão fantástico. Nós temos também as nossas redes sociais e eu convido você a participar do Google, do Twitter, do Facebook e do Instagram. E se você vem gostando do nosso trabalho, compartilhe com seus amigos e camaradas, por favor. Valeu, galera. Um grande abraço e tamo sempre junto. Não, você já sabe qual que é. Você já sabe qual é que é. É, não, entendi. Mas você já sabe qual é. Você sabe que é o cara que solta uns arco-íris pela boca. Você sabe qual é. Só para mim, eu confundi que tem dúvida. Ah, então, eu... Bom, eu podia falar também que eu confundo algumas coisas aqui, por exemplo, mas não pode, né? Deixa quieto, né? Você tem hora pra ir embora. É. 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 Tá, 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 tá. Tá, 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 tá.